Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de Gi Reage para o seu desenvolvimento e definitivamente eu não tenho ideia do que virá nesse vídeo. Vocês pediram e eu disse sim. Nós vamos fazer o Gi Reage. Quer explicar, Gabi? Vamos fazer um Gi Reage de um outro vídeo desse canal, o Spotnix, que é aquele que a gente já explicou, que eles colocam sempre num quadro duas pessoas que talvez falem sobre o mesmo assunto, mas de formas diferentes. Então o nome do quadro se chama Preconceito e aí eles não sabem o que eles são. Enquanto eles vão respondendo algumas perguntinhas sobre suas vidas, eles acabam descobrindo quem eles são e eles têm que debater determinado assunto. A gente fez o primeiro. Gabi aqui, ó. Tá vendo essa imagem, essa fotinho da Gabi? Gabi arrasando. Já vamos deixar aí a hashtag palmas Gabi. Continue, Gabi. Fizemos o primeiro sobre uma psicóloga e um coach quântico. Vamos deixar o card pra você aqui em algum lugar ou no comentário o link pra você assistir. E hoje nós vamos fazer o Terraplanista conversando com o diretor da revista Superinteressante. Vamos lá! Play! Aparentemente, assim, tem 48 anos. Ixi! Seu gênero musical favorito, eu acho que é rock nacional. O seu filme favorito, Forrest Gump. E a sua viagem inesquecível, eu acho que foi para o Nordeste. Só não sei o estado específico. Pô, tá bem específico mesmo. Bom, meu nome é Alexandre, eu tenho 43. Falta um pouquinho aí para os 48. Meu gênero é rock, mas gringo. Meu filme favorito é o Pulp Fiction, do Tarantino. E a minha viagem inesquecível foi para o Deserto do Atacama. Um lugar quente, pelo menos. Então já deu... É um lugar que eu gostaria de conhecer também. Ah, pô, vale muito a pena, cara. Aquele céu noturno ali é... Não existe, não existe. Só ali. E aqui, para chutar o nome, Cláudio, 45 anos. O gênero musical seria rock. O filme favorito, Poderoso Chefão. E a viagem inesquecível para Nova York. Então, meu nome, na verdade, é Alexandre. Pô, temos quase o mesmo nome, pô. Eu tenho 42 anos. O gênero musical meu é... Eu gosto das músicas da minha igreja. Os louvores da minha igreja. Certo. O meu filme favorito é A Lista de Schindler. E a minha viagem inesquecível foi para Fortaleza. O lugar mais longe que eu já fui. Mas é longinho. É, longinho. Para você, essas... Vou fazer um pause aqui. Vou dizer a impressão que eu tenho. É uma impressão, tá? Todas as vezes que... Já esqueci o nome. É... Como que chama o... Como que chama o cara de xadrez? Alexander. Alexander. Esse. Não, Alexandro. Acho que ele é aquele Alexandre. Alexandro e Alexandre. Tá. Então, a primeira impressão que me passa, E é literalmente uma impressão, É que o Alexandro, que é o cara de xadrez, Tudo que ele fala, O... O de preto, o Alexandre, Meu Deus, dois muito parecidos. Ele... Ele dá risada, né? Então, ele tá rindo demais. Pode ser realmente que ele esteja se divertindo, Ou pode ser um sintoma de nervosismo. Vamos continuar. São as razões porque é indiscutível que a Terra tem o formato geóide. Para você, pessoas que acreditam que a Terra é plana, São, sem conhecimento, teóricos da conspiração. Para você, a ideia de que existe um complô internacional, Para não revelar o formato da Terra, É algo totalmente ridículo e surreal. E para você, a cada dia, Novas pessoas passam a acreditar que a Terra é plana, Porque se deixam influenciar pelo YouTube. E para finalizar, Para você, o Sol, indiscutivelmente, é uma estrela. Certo. Bom, para mim, a Terra é redonda, geóide, né? Eu acredito que as pessoas que acreditam que a Terra é plana Estão equivocadas. Que a ideia de que existe um complô internacional Para não revelar o formato da Terra, Também é algo equivocado. E que a cada dia, novas pessoas passam a acreditar que a Terra é plana. Eu acho que tem muito disso que você falou, né? Tal, da gente ter muita coisa no YouTube e tudo mais. Você ter uma comunicação ali, né? Tal. Vamos fazer um pause aqui. Ele começou a gaguejar, né? Quando ele vai falar, ele tem... É um assunto polêmico. O Alex... O de xadrez? Vou ter que escrever isso. Alexander. O Alexander, ele diz palavras mais firmes. Então, para você, não sei o que lá, ridículo, Não, não, não. Pessoas que não tem informação. E o Alexandre... Gente, eu vou falar o cara de preto e o cara de xadrez. Vai facilitar a minha vida. E o cara de preto, ele diz... Ele está mais sutil, né? Então, são pessoas equivocadas. Essa ideia é uma ideia equivocada. Então, ele está mais sutil ao expressar a opinião dele. Ele está sendo polido. Só que, provavelmente, é algo que mexe muito com ele. Porque... Eu não sei se é porque é um assunto que pode ser polêmico. Mas ele começa a gaguejar. Outro ponto interessante aqui... É que ele não olha para ele, para o cara de xadrez, Quando ele responde. Ele olha o tempo todo para baixo. Esses comportamentos não verbais são comportamentos que a gente pode fazer uma inferência. É uma inferência, ao longo da entrevista, a gente pode confirmar ou não, De que ele está se sentindo incomodado, inseguro, alguma coisa do tipo. Vamos continuar. Mais em rede. E porque existe também uma confusão sobre o que é fato, O que é fato científico e o que é opinião pessoal. E que sim, que eu sou uma estrela. Média. Para você, eu creio que você acha que a Terra é geóide, é redonda. Que as pessoas que acreditam que a Terra é plana estariam equivocadas. Que a ideia de que exista um plano internacional para revelar a forma da Terra também seria algo equivocado. E que a cada dia, novas pessoas possam acreditar que a Terra é plana. Muito porque é assim que está no livro do Gênesis. E que o Sol seria uma estrela. As respostas que ele deu como se fosse o cara de xadrez é muito similar às respostas que ele deu para ele mesmo. Então, será mesmo que ele saiu do universo dele para pensar com o universo do outro? Ou que realmente ele acredita que é impossível uma pessoa acreditar que a Terra é plana ou qualquer coisa assim. Reparou a respirada e a engolida que ele deu? O cara de preto, né? O Alexandre. Que o Alexandre deu. Então, esses comportamentos não verbais começam a dar razão para aquela inferência que eu fiz há pouco. Mas vamos continuar. Repara que ele começa a se coçar. Ó, começou a cocer aqui. Outro comportamento não verbal de quem está bastante irritado, se sentindo pressionado. Não adianta. A gente começa a dizer, sem dizer nada, aquilo que a gente está sentindo e pensando. Não acreditar que a Terra é plana porque deixam o orgulho de lado e começam a observar o mundo à sua volta. E para mim, o Sol, indiscutivelmente, não é uma estrela. Isso aí. Temos duas cosmologias. Quando que você, vamos dizer, quando você começou a pesquisar, a advogar ali, né, tal, tipo, a favor do terraplanismo? Então, foi assim. Eita, como ele gaguejou. Ele gaguejou e ele ficou vermelho. Você reparou? Você não reparou? Você volta. Volta e assista de novo. Quando que você, vamos dizer, quando você começou a pesquisar, a advogar ali, né, tal, tipo, a favor do terraplanismo? Então, foi assim. Como ele gaguejou e ficou vermelho. E o outro até foi dar uma ajuda para ele, assim, né? Não, peraí, amigo, deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu complementar a frase para você. Assistindo um vídeo aleatoriamente no YouTube, você vai clicando, clica aqui, clica ali, o YouTube é assim, né? Assim. Vai cair num vídeo de, no final de 2016. Ah, não faz tanto tempo, assim? Não, vai fazer três anos. Uhum. Aí, eu não lembro ainda se foi num vídeo do canal do Martins, que eu citei aqui, mas só sei que dali em diante, parece que deu um start, assim, na minha cabeça e falei, comecei a ver que fazia sentido. O Alexandre, que é o de xadrez, ele tá solto, ele tá batendo papo, ele tá tranquilo. Você percebe pelo tom de voz, você percebe pelo tônus muscular, pelo movimento dos ombros. O Alexandre, de preto, não. E eu já tinha uma, desculpa, já tinha uma predisposição para acreditar que tinha algo errado, entendeu? Porque eu já desconfiava do homem à lua. Desconfiava não, já tinha certeza que o homem não tinha ido à lua. E como é que foi? Você começou, você usa as redes sociais para falar sobre isso também e tal? Como que é? Sim, em 2017 eu criei meu canal. Ah, tá, você tem um canal ali e tal, sobre o assunto e tudo. Se chama Minuto Terra Plana. Certo. Coloquei esse nome porque são vídeos curtos, bem juntos, objetivos. O que eu entendo, eu acho que assim, eu tenho muita coisa ali e tal que, muita coisa que mostra a lógica, ela tem uma fascinação, assim, que mostra uma... Tá me dando uma falta de ar aqui. O que eu tenho que, olha, não é sobre você falar o que você acredita, mas é sobre a forma que você vai falar o que você acredita. Porque o Alexandre de preto pode estar super convicto da verdade dele, o Alexandro de xadrez está super convicto da verdade dele, só que o Alexandre passa um despreparo emocional total. Ele não consegue segurar as emoções para falar. Quando você vai falar em público, você domina as suas emoções? Ou as suas emoções tomam conta de você e você nem consegue construir aquilo que você está pensando na sua cabeça? É, é tenso. Eu confesso que eu não esperava um diretor de uma revista tão bem conceituada com uma performance dessa. Então, assim, que mostra uma lógica diferente. Sei lá, o... Tem gente na... Meu pai, por exemplo, ele sempre... Hoje nem tanto, mas quando ele era mais novo, ele gostava muito do Erick von Däniken, assim, né? Aquela coisa do eram os deuses astronautas. E eu sei, eu respeito isso ali e tal, porque é uma coisa instigante a ideia de que, pô, que aquilo, de que os deuses ali do passado eram alienígenas, que vinham. É uma coisa que dá um prazer, né? E eu acho que no caso do terraplanismo, por mais que realmente a ideia para mim não funcione, eu acho que ela tem exatamente essa coisa. Porque ela vai contra um establishment e ela tem uma lógica. Uma lógica que eu digo ali, ela existe... Meu Deus, meu Deus! Alexandre, judiação. Judiação. Não consegue construir a ideia, não consegue apresentar um raciocínio. Tá angustiante. Um raciocínio. Eu não concordo com o raciocínio, mas existe um raciocínio que também ele... Pô, ele dá uma... Dá uma brilhada, né? Tá, só putz, então... E a vida é muito... Eu acho que a vida é muito feita disso, né? Rapaz, o bom seria escrever esse texto que ele tá falando aqui e a gente ler o texto. Hã? Momentos ali, tal, que o teu olho brilha e fala, ah, então é isso. Que nem um filme bom que tem um plot twist. Né, tal? Eu adoro, eu só assisto filme que tem plot twist, eu adoro suspense. E eu acho muito legal aquela hora ali, tal, que tá rolando o filme inteiro, aí uma hora vira tudo. Puts, não era nada disso. E eu acho que, assim, que o terraplanismo, ele tem esse elemento e outras ideias também, igual as coisas do Eric Von Dany, que tem tudo, elas têm esse elemento, né, tal, que é tipo, nossa, putz, abriu o olho agora. Abriu algo novo. Exato, isso é muito recompensador. E como você citou o Gênesis, eu creio na Bíblia, sou cristão, e muita coisa no Gênesis não fazia sentido, quando eu imaginava uma terra girando no universo infinito. Por exemplo, vocês dizem que a terra atraída, o que atrai para o núcleo, a gravidade, o núcleo da terra. Isso, porque a massa da terra, né, ela é enorme, então ela, vamos dizer que pela relatividade ela distorce o espaço inteiro. É um núcleo com propriedades magnéticas. É, você tem um núcleo, né, tal, de, você tem um núcleo de metal, né, um núcleo de ferro, e que aí ele gira. Só que esses metais. Gente do céu. Eu, 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 tô gaguejando junto aqui agora. Que que é isso? O homem não consegue falar? Eu não sei o que que você tá sentindo nesse momento. O meu sentimento é de angústia. O meu sentimento é de Alexandre, vem aqui que a tia G vai te ajudar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui que esse, 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 esse avalanche de sentimentos que você não tá dando conta, de segurar pra falar, eu posso te ajudar. Meu Deus do céu. E aí vem o Alexandre, o de xadrez, e fala numa boa. Expondo, você percebe que o olhar dele tá leve, agora o do Alexandre? Não. Você consegue perceber isso? Quando aquecidos, altas temperaturas, eles perdem as propriedades magnéticas. Não teria como o núcleo da Terra atrair tudo pro centro, entendeu? Ah, então, mas aí não é o magnetismo, não seria o magnetismo da Terra que é, é só a gravidade mesmo, né? Por exemplo, a Marte, por exemplo, não tem mais campo magnético, né? Porque a geologia do planeta ali, né? O núcleo do planeta não produz mais magnetismo. A Terra produz, né, tal. Tipo, um dia vai deixar de produzir também, tipo, daqui muito, muito, muito tempo. Mas aí a gravidade... Ó, não olha nos olhos, gagueja, não tem comunicação com clareza. A gravidade, ela é uma força teórica seletiva. Ora ela atrai, pra deixar nossos olhos grudados aqui no chão, e ora ela faz os objetos orbitarem. Por que que ela faz isso? Por que ela não atrai tudo ali pro centro? Por que ela não atrai a Lua, por exemplo? Ah, tá, mas aí também como é que funciona... Porque chegou ali e parou. Ah, tá, não, como é que funciona uma órbita, né? Uma órbita, tipo, é com... Bom, é aquela história, né, tal. É como se a Lua ali, é como se ela estivesse meio que caindo pra sempre. Só que aí tem um negócio interessante ali, tal. Tipo, é uma questão de dinâmica cósmica. Que a Lua, ela se formou quando... A Lua se formou quando um objeto do tamanho de Marte... A teoria mais aceita, né, tal. Vamos respeitando. É um objeto do tamanho de Marte. Gente, me deu até calor. E o ar-condicionado tá ligado. É angustiante mesmo. O comentário é praticamente o mesmo. Um tá super leve, dando risada, assim, a teoria. E o outro, meu Deus. Eu não sei, sério mesmo, o que é que você tá sentindo assistindo esse vídeo? Eu tô desesperada. Desesperada. Chocou com a Terra, criou um monte de pedregulho lá do lado. Eu sei essa teoria. Certo. E aí, assim... Olha, ele riu e falou, eu sei essa teoria. Tipo, isso não me afeta, eu já sei essa teoria. O cara tá falando, falando e não tá convencendo de nadinha o terraplanista. Nadinha. Agrupou. Agrupou, tal. E, assim, desde lá, a Lua tá se afastando. A Lua era bem mais próxima. Então, tipo assim, existe uma força que puxa a Lua pra fora, que é essa força lá da batida, né? E que, ao mesmo tempo, ela está caindo. Ela cai em direção à Terra. São duas forças ali que fazem com que a Lua faça um movimento... Elíptico? Não, é que é igual toda a órbita ali, né? Ela... Completou a frase do Alexandre ainda, porque ele não consegue concluir o raciocínio. Ela é elíptica e faz com que a Lua vá se afastando... E aí a Lua vai se afastando gradualmente. Mas, ainda assim, ela está em órbita, né? Porque ela cai... Mas só um ponto ali, então. Tipo, o... Pela... A teoria Terraplan... A hipótese, né? Tal. Do terraplanismo. Olha, nós vamos parar aqui um pouco eu assistindo o vídeo. Eu vou assistir mais um tanto. Depois a Gabi volta com a edição pra gente ver se algo vai mudar. Porque a gente já está no minuto 10h46. E, até agora, ele não conseguiu falar nada com nada. E aí eu já começo a comprovar aquela minha hipótese lá do início, que realmente ele estava inseguro, se sentindo tenso com toda a situação. A hora que o outro falou, então, que ele acreditava que a Terra é plana, aí o negócio... Aí ele fala, ah, então vai rolar uma discussão, alguma coisa, não lembro a palavra que ele utilizou. Despreparo total. A minha pergunta aqui, ó. Pra gente aprender com esse episódio de hoje. Se fosse você, numa situação dessa, não importa se você acredita que a Terra é redonda ou que a Terra é plana, não importa. Mas se você, numa discussão com alguém, onde você tivesse que argumentar as suas ideias, onde você tivesse que expor o seu ponto de vista, pra buscar, quem sabe, talvez, convencer o outro do seu ponto de vista, você teria domínio emocional pra isso? Você saberia gerar conexão com o outro pra ele entender o seu ponto de vista? Ou não? Você faria como o Alexandre. Como você faria? O Alexandre, de xadrez, ele tá bem preparado. Ele tá bem preparado. Não tá chegando com argumentos soltos, não. Mas ele tá bem preparado. E quando ele fala, ele fala no domínio das emoções. Eu até sei que já tiveram voos, né, sobre o Polo Sul e o pessoal que vai... Você tem base científica lá, né, tal. Viu? Ele não olha nos olhos, ele gesticula o tempo todo fazendo o mesmo gesto, olhando só pra baixo e continua gaguejando e sem expressar aquilo que ele quer. Angustiante. Mas o que você acha que, por exemplo, existe uma base científica com um telescópio, com um detector de neutrinos ali e tal, bem no meião, bem no Polo Sul mesmo. Nesse caso, vocês consideram que isso é parte da conspiração, não? Sim. Existe o Tratado da Antártida, né? Que foi assinado em 1959, se não me engano. Pouco antes da criação da nave. Você viu como ele tá bem preparado. Datas com tranquilidade, olho no olho. E nesse tratado, ali só tem bases científicas e bases militares de diversos países. São vários países signatários, dezenas de países. E ali não permite um cidadão comum, por exemplo, atravessar a Antártida. Se alguém disser pra você que você é a única pessoa consciente no mundo, que tudo aqui, por exemplo, que eu sou uma criação da sua imaginação, que esse estúdio é uma criação da sua imaginação, tudo mais, é possível acreditar nisso. E é até atraente. Fazendo uma brincadeira aqui e tal, com quem estiver assistindo. Eu chego, olho, vou olhar na câmera aqui, eu chego, olho e falo Oi, Rafael, tudo bem? Então, é tudo mentira o que tá acontecendo, você é a única pessoa consciente do mundo, todo mundo que tá aí do teu lado no metrô, que você tá vendo aí no teu celular esse vídeo, é todo mundo que tá fazendo uma puta, uma grande encenação. Só você existe no mundo, parabéns. É tipo show de clumba mesmo. Deixa que se fala depois. Beleza. Tipo assim, eu falando dessa forma, se tiver alguém que chama Rafael e estiver assistindo... Que interessante! Na hora que ele foi interpretar, porque foi uma interpretação, tipo de um youtuber, né? Ele falou com fluência. Quando ele fala do ponto de vista dele, real, que ele não tá interpretando, ele não domina as emoções e não fala com fluência. Eu escrevi um livro digital, que é falar em público do medo e autoconfiança. E quando eu ensino as pessoas a falarem bem diante de um público, a terem um oratório de impacto, a primeira coisa que eu faço é transformar a pessoa por dentro, na sua autoconfiança, na autoestima, no seu controle emocional, sem interpretar um personagem. Porque eu fiquei pensando, porque quando ele interpretou um personagem, ele falou com fluência e agora não? Porque ele não tem o método que eu ensino. Então, a primeira coisa que eu digo, já faz o download do livro, está gratuito e leia pra você não cometer o que o Alexandre está cometendo nesse vídeo aqui. Enfim, angústias à parte, o vídeo termina com a pergunta. Você seria meu amigo? Vamos ver o que rolou. Sim, com certeza eu seria seu amigo. Eu também. Eu acho que a gente tem coisa em comum aqui. Inclusive, eu vou pegar seu contato pra gente trocar. Não, vamos lá, vamos lá. Ah, tal, tipo... Já pode se apresentar direito, assim, tal? Eu falei, eu sou jornalista, né, tal, e aí eu sou editor da Superinteressante, lá da revista. A gente até já fez uma matéria sobre a ciência da Terra plana. O que que era? Era tipo, era um infográfico ali e tal, mostrando exatamente isso. Falando, não, de acordo com a hipótese da Terra plana, então nós temos ali... Enfim, eles dizem que vão ser amigos, mas eu vou falar bem a verdade pra você, eu duvido um pouquinho, até porque teve uma hora que o Alexandro, que é o Tia Dress, falou, ah, minha esposa pensa um pouco diferente, então a gente não fala muito, sei lá, alguma coisa do tipo, e o Alexandre disse, não, até porque senão deve gerar muita briga, né? Então, pera, se eu tenho que lidar com pessoas que pensam muito diferente de mim, sempre gera muito briga? Eu fiquei com essa pulguinha aqui atrás da orelha, mas pra gente amarrar toda a informação desse Gi reage de hoje, a Gi reage com angústia, a Gi reage com desespero de que, meu Deus do céu, esse executivo precisa aprender a lidar com as suas emoções quando ele vai apresentar o seu ponto de vista, mesmo que alguém discorde, que tenha um ponto de vista absurdamente diferente do dele, não é sobre o que nós temos pra falar, mas é a forma que a gente expressa, e a forma que a gente expressa tá ligada ao nosso controle ou descontrole emocional, no caso, hoje aqui. Diga, Gabriela. Ah, Gabriela tá aqui na foto. Amo. No começo, ele está nervoso, talvez, inseguro, todas as coisas que a gente falou, mas depois ele começa a ficar frustrado, porque ele não consegue colocar o ponto de vista dele, então ele começa a garejar com raiva, no sentido, tipo, poxa, eu tenho um argumento muito bom aqui dentro da minha cabeça, mas eu não consigo colocar ele pra fora, porque se eu colocasse ele pra fora, eu ia ganhar a discussão e eu não consigo, e aí ele começa a brigar com ele mesmo, dá pra ver os pensamentos dele brigando com ele mesmo. E ele fica bravo, você percebe até na cor da pele dele, perfeito. E entra, acho que também, parecido com a psicologia e o coaching, que não era em relação ao que está certo e o que está errado, mas o despreparo, né, assim como o coach quântico não estava preparado pra responder as perguntas que ela foi fazendo, a gente percebe que o desconforto dele é uma falta de preparo, e não a falta de argumento em si. Pergunta, você tem argumentos na sua explicação? Você tem domínio das suas emoções pra expor os seus argumentos? Você tá preparado pra apresentar as suas ideias? Se a sua resposta for não, ou mais ou menos, será? Tem alguma coisa errada aí, isso pode te prejudicar imensamente. Agora, me diga qual é a sua opinião sobre esses de reais, porque eu tô com calor, eu tô angustiada, preciso até tomar uma água agora, né, porque o negócio aqui foi tenso. Mas me fala aí, qual foi a sua opinião sobre esses de reais de hoje? Me conta, vou esperar. Vou esperar comer o copo da Fundação Laço Rosa, campanha pra ajudar na luta contra o câncer de mama. Aprendizado de hoje, prepare-se, ou você pode se dar mal. Beijos, tchau! Que que é isso, mãe do guarda?